Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Espero que com todos vocês também. Contigo, meu bem? Também, graças a Deus. Bom dia, gente. Pessoal, estamos aqui na obra, na obra da nossa casa. E esse vídeo agora não vai ser de obra, né? Não vai ser de obra, vai ser de criações. Como é que se fala? Como vocês sabem, eu estou trazendo só galinha choca para cá, para deitar. Galinha, como é que se fala? Para criar, começa a criar os pintinhos aqui. Porque não adianta mais a gente deitar lá e quando a gente vinha a se mudar, ela ainda está com os ovos, não é bem? Fica ruim para trazer. Vem na hora quebrar os ovos com os pintinhos dentro, no transporte. E tudo a estrada daqui não ajuda, como vocês sabem. E até eles pequenininhos também, né? É, pode machucar. Pode machucar quando estiver vindo e tudo. Aí a gente já tem uma boa quantidade lá. Ainda tem três para tirar lá, né? É, três para tirar lá. Uma com 15, outra com 13 e outra com 10. E vamos deitar aqui no sítio hoje duas, né? E também a gente tem uns 40 pintinhos, não tem? Por aí? É, se os predadores deixar, que está complicado para a gente, pessoal. Lá, de predador, né? Quando não é solto, é preso. Olha, complicado. Agora é o carcará, que está invadindo tudo, toda hora também. Mas eu acho que eu vou prender. De amanhã para sábado eu prendo eles. E vamos começar a colocar aqui para chocar. Então hoje a gente trouxe aqui. Eu comprei uma galinha ao vizinho, uma galinha choca, uma galinha cacotá chamada, né? Daquela raça combatente. Porém, eu quero só para chocar, né? Não vou tirar raça de combatente. Porque eu acho até bonita a raça, os galas, as galinhas e tudo. Mas eu quero só para chocar os ovos das GSBs, né? São as galinhas pequenininhas, bonitinhas, que só peguei boa criadeira. E valente. Eu tenho lá em casa uma pretinha, aquela que é mexiça com garnizé. Que um tempo ela estava até na casa de padrinho Marcelino, uma vez. Aí a gente passou lá e viu ela brigando com o cachorro. Com o cachorro? Com o cachorro. Ela disse, ô, tem uma galinha aqui brigando com o cachorro. Aí disse, eu não quero cachorro não, eu quero uma galinha dessa. E o que tu viu? Se ela brigou com o cachorro, porque ele queria pegar os guinezinhos dela. Tá vendo. Aí, essas galinhas aqui é boa, né? Então arrumei uma com ele, arrumei, comprei uma a ele e arrumei outra por fora. Para a gente colocar aqui para chocar. Trouxemos também duas luzes de um, foi bem. Duas luzes do GSB, viu? Não são delas não, são GSB. Então vamos fazer os ninhos e colocar elas para chocar, viu? Então acompanha aí, deixa seu joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para ajudar a gente. E até mais. E é isso aí. Valeu, simbora. Pessoal, aqui estão as galinhas, ó. Estou bem, ó. Eita, eu botei essa daqui com a cabeça para fora, nessa aqui. E a outra tomou o lugar dela, ó. Tá vendo? Eu coloquei essa aqui primeiro. Tira lá. Aqui, ó. Aqui, pessoal. Mais bonitinha, tá vendo? E essa daí, vem. Olha, duas galinhas combatentes, né? Para criar os pintinhos GSB com garra e coragem. Olha os pés dessa aqui dentro de esse escalo, lá no curral dele. Ela tá choca, é uma franga, a primeira postura é ela. E essa aqui já é uma galinha mais velha. Então, vamos botar para chocar agora. E tem outra também ainda, que a gente vai buscar, comprei na casa da Edna, não foi? Foi. Ia pegar a tarde, só que a outra é comum. Ia pegar agora de manhã, mas não deu pra passar lá. Aí vamos pegar a tarde e trazer para cá também. Depois, quando juntar mais ovos, né? É. E aqui estão os ovos. Enquanto vem tentando desatar essa bolsa aqui, esse nó, eu vou pegar uma caixa ali para a gente colocar elas. Nossa, tem coisa, viu? Com medo, os ovos quebraram. Cuidado aí, esses ovos não quebraram, viu? Tá aqui, ó. Olha, tá bem choca ela também, tá vendo? Essa e aquela dali. São bonitas, eu gosto delas. Principalmente essa daqui, ó. Não, ia sacar um galinha. Não. Vem com o vizinho disso, galera, valente. Olha, só que eu acho muito essa aqui é a cor dela, Binhão. Olha o jeito da pena. Uhum. Então, é isso aí. Vamos pegar uma caixa para a gente arrumar capim e fazer o ninho delas. As duas. Fazer o ninho das duas em uma caixa só. Olha, colocar um negócio desse aqui para dividir, ó. É, deu certo. Né? Uhum. E dá, dá joia. Está na moda. Bom, paca o namorado agora. Vou cortar a cara na mão para tirar capim. Fazer o ninho, né? Também não. É. Ela está com o cinto, mas não tem agora? É, eu estava olhando, não tem não. Não, mas depois de chover, acento, talvez nem que todo dia. Você coloca esse vizinho aqui. Tem uma linda, hein? É, não. 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 Não é para fazer o lugar dela, né? Não. Não é para as duas, né? É. Aqui está mais alto. É que sol bom. Solzinho bom. E essa sombra também está boa, viu? Essa sombra aqui também está uma maravilha. Olha que melhor aí, né? Aham. Vou tirar esse capim aqui. A gente vai fazendo os ninho. A gente volta. Pessoal, tirei aqui já o capim, ó. A caixa está aqui. Vou modelar aqui embaixo, né? O capim foi pouco, eu tiro mais. Esse aqui tem um capim seca ali que fiz o ninho da outra. Aquela não ficou, lembra, cara, que não ficou ninho? Foi. Usa uma latinha pequenininha, né? É, é que eu pego lá e faço o delas aqui também. Eu estou achando isso aqui muito largo no meio. Muito largo? Sim. Era bom só uma tábua, né? Mas elas são pequenininhas, mas... Será que ela fica apertada? Deixa eu ver. Coloca aí. Olha. Cabe, não cabe? É que elas são pequenininhas, né? É, cabe. Ainda, ó. Ainda só vou espaço aqui, ó. Cabe? Cabe? Cabe. Embaixo, vou pegar o restante lá do capim para o termo finalizar um nem cortar os ovos. Uhum. Olha, pessoal. Os pintinhos aí, ó. Ligné, né? Ó. Agora já ciscam, viu? Uhum. Já gostaram, né? Já. Era para que tivessem lá dos 15, né? É, né? Mas a gente ganhou um presente ali, não foi? Depois a gente mostra para vocês. É. O Pala, novidade. Coisa linda, né? Demais. Queira que nasce, aqueles. Não é? Nós somos espertinhos, viu? Uhum. Nós já somos pré-fortos. Vou pegar o capim lá para a gente botar as outras. Pessoal, coloquei já aqui o capim seco, ó. Agora eu vou colocar esse bofo aqui, ó. Que é para não dar pichilinga. Às vezes eu coloco no começo, às vezes eu coloco depois. Esse aqui não atrapalha não. Nem os pintinhos, nem as galinhas, viu? Tá mal ou não? Misturar aqui. E esse tem um cheirinho diferente. Parece talco. É. Eita. Subiu para cima. Agora vamos colocar os ovos. Coloca esse aqui tudo marcado. aqui de um galo de um canto, né? Três. Cinco. Sete. Oito. Oito, né? Três, seis, nove. Nove. Três, seis, nove. Quais aqui, gente? Se não estão marcados. Se quiser marcado, vem para cá. Três, seis, nove, dez. Três, onze, e vai para o outro. Doze. O cordão do jeque. Três, seis, nove, dez. Três, seis, nove, dez. Três, seis, nove, dez. Três, seis, nove, dez. Que lindo bacana. Uhum. Ficou. Vamos levar para lá agora. Levar as galinhas para ver se elas ficam, né? Se elas não ficar, a pessoa cobra elas aqui, mas... Acho que elas vão ficar. Vamos ver, né? Pessoal, vamos colocar ela aqui, ó. No mesmo ninho que eu coloquei. Quer dizer, no mesmo ninho não. No mesmo canto, né? Colocar ela aqui, ó. Vai. Mas tá bem choca, né? Ela vai ficar com certeza. É. Lixo. Você apõe os seus olhos. Vai ficar. Vai. Vai se apoiar. Ela só pode não... Se ela não quiser ficar, a gente tem que fazer outra uninha aqui por fora. E colocar essa outra também. Porque ela vai ficar querendo ir para a linha da outra. Uhum. Porque ela não sabe qual ela fica, né? Mas vai ficar, eu acho. Deixa eu pegar essa outra. Fica mais valente, né? Esse aqui só que eu estou sentindo, pessoal. Foi um deus muito acudo para não pegar. Foi. Foi lá para a estrada. Eu acho que vocês olhem, né? Será que vão se estressar lá de junta? Sim, ela já está se apoiando naquela linha. É. Vai ficar? Acho que vai. Calma ali, vai. É, certeza. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela está bem mais apoiada. Porque quando a gente fecha aqui a casinha, daqui a pouco a gente volta para ver. É. Melhor, né? É. Mostra o resultado, né? Essa aqui já se apoiou praticamente nos ovos. E essa aqui também vai. Essa aqui é a franga de primeira postura, por isso que é mais doidinha assim. Mas ela fica. Se Deus quiser. Pessoal, olha. Coloca uma estrelinha aqui, foi bem? Foi. Só para ficar um pouquinho escuro. Mas ficaram as duas. Poxa, olha. Não é onda da caminheta. Você armou todinha. Ó, ficou. É, mostra aí bem. As duas, ó. Cada cá em seu ninho. Sem brigar. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mais alto um pouquinho, né? Sem brigar, ó. Sem encrenca. Ficaram aí. Que hoje em dia estão tirando seus pintinhos. E a gente mostrando para vocês, né? Se Deus quiser, quando a gente vai tirar os pintinhos, a gente vai estar aqui. Hoje é dia 10, né? 21 dias, né? 21 dias. Dia 31 de novembro. Tem dia 31 de novembro ou só até 30? Não sei. Não sei também. Só vendo. Mas está aí então, pessoal. Ficaram. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Daqui um dia a gente vê aí. Foram duas galinhas ajeitadas com 12 ovos cada um. Então, totalizando 24, né? A gente está de olho fechado porque o sol está refletindo na areia branca aqui. Eu estou de blusa branca também. A gente está ficando com o olho meio fechado. Então, é isso aí, viu? Esse foi o nosso vídeo de hoje e agora, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para ajudar a gente. E até o próximo vídeo, beleza? Simbora. Tchau para vocês.